Olá pessoal, bom dia Boa tarde, ou boa noite Tudo bem com vocês, pessoal? Comigo tá tudo joinha Aqui com vocês pra mais um vídeo, pessoal Descendo ali na roça, hoje tá um vento Pra mostrar pra vocês O que o esposo está fazendo hoje, aqui na roça Bora lá comigo? Pega ele na surpresa lá Mostrar pra vocês o que ele tá fazendo hoje Tá bom? Bora lá Mostrar hoje o que ele tá fazendo aqui na roça Olha só, vamos lá Esse homem Inventa Vocês vão ver a invenção dele Ele vai explicar pra vocês O que que ele tá fazendo hoje aqui na roça Olha aqui, ó Cheguei na roça Vou virar aqui Olha lá, pessoal Olha ele aqui Olha a arrumação dele Dá um oi, pessoal, Reginaldo Pessoal, bom dia Tô aqui O vento aqui é muito forte O pé de banana cresce muito, né? E caiu É... Eu tô tentando aqui ver se eu salvo o cacho de banana Olha o tamanho do cacho de banana Olha lá Não pode perder, não Essa banana aqui é boa Mostrar bem de pertinho pra vocês verem, ó Nós conhecemos uma banana trêsquina Então ela é muito docinha É boa e não quero perder, não Ela é uma banana diferente, ó O pé cresceu muito E o pé... Tá vendo? Aqui venta muito É Caiu Colorei, mas o vento derrubou com tudo Vou salvar ele aqui Ver se nós salvo o cacho de banana Tá aqui, ó Hoje ele tá aqui trabalhando na roça, né? Dando umas arrumadas aqui Olha aqui o que aconteceu com a raiz Pegar uma... Explica aí o que você vai fazer Explica aí pra... Agora eu tenho que jogar a terra aqui no pé dele, né? Que a raiz ficou de fora Aí eu tenho que pegar um montão de terra e jogar fora lá, né? Pegar lá e trazer aqui pra poder... É... A raiz não ficar externa, né? Não é o fim da morrendo É E se eu pôr terra mesmo ele deitado, ele não vai morrer Aí eu vou salvar o cachão de banana Já tá granado já Tá quase na hora de tirar Olha lá, olha o tamanho do pé Aí não pode perder, né? É gigante Ele não aguenta Tá vendo? Ele é muito grande Essa bananeira ele dá muito grande O cacho cresceu demais Olha lá Ele caiu Olha lá Vou salvar o bichão Deus quiser Vai dar tudo certinho aqui Não vou mostrar pra vocês comendo essas bananas Madurança na viajar ainda Ele vai lá pegar lá Até dezembro acho que tá boa Ele vai mostrar pra vocês como que ele vai fazer pra colocar a terra Enquanto isso Mostra aqui outros pés de banana Tá vendo, pessoal? Como tá bonito depois da chuva Olha aí, ó Fica todo bonito, né? Fica muito bonito depois da chuva Ó Estava tudo feinho, né? Olha que lindo Muito lindo E é isso Eu vou mostrar como que ele faz Tá bom, pessoal? Pra recuperar o pé de banana Até o cacho ficar bom pra depois ele cortar Porque senão, se ele não fazer o que ele vai fazer agora A banana nem grana, nem cresce, entendeu? Aí ele vai explicar pra vocês Tá vendo aí, pessoal? Aqui tá bastante feinho, ó Esse localzinho aqui Porque aqui a gente vai fazer o muro de arrima Vai A gente vai, é Aterrar Fazer um aterro, né? A parte de cima a gente vai modificar tudo Tá vendo? Olha ele lá Tá lá se preparando lá pra fazer o trabalho Tá vendo? Aí aqui a gente vai fazer os muros Tá vendo? E a parte de cima a gente vai Tá pensando de Cimentar tudo, né? Deixar só aqui pra baixo Olha lá Vai vem ele lá com o trabalho dele, ó O que ele vai fazer Mostrar pra vocês aí Presta atenção aí E aí pra quando vocês querem recuperar um pé de banana Que caiu Como que se deve fazer? Aí pessoal, aqui tá ventando, hein? Muito vento Tá vendo? Vai recuperar ele Agora eu vou acompanhar ele Pra vocês verem como Que é o processo Olha lá Leva na lata de terra Olha lá Tá vendo aí pessoal Ele vai cobrir tudo isso aqui agora Se cobriu a raiz Ele morrer não vai, né? Ele vai Deixa eu mostrar aí Explicando Permanecer pra poder granar Ela chegar ao ponto certo De a gente tirar, né? É, cortar E se a raiz ficar do jeito aqui A banana murcha Ela não vai Granar suficiente Pra poder tirar Pra madurar, entendeu? Aí eu vou ter que fazer Esse processinho aqui Pra salvar ele É isso aí Tá vendo? Ele vai cobrir tudinho, ó Olha lá Pra não ter que perder A banana O cacho de banana Ele cobre Todo Toda a raiz dela Aí nisso Vai dar tempo Dela Segurar A banana Tá vendo aí? Que é dó Dá dó Não dá, pessoal Perder o cacho de banana É banana trêsquina Lá no Ceará Nós chamamos banana sapo Tem pessoas que chamam Banana pão Entendeu? Ela é muito, muito boa O pessoal frita ela Assim Eu não Eu gosto mesmo de comer ela Com farinha Ela é muito boa Eu gosto Entendeu? E é isso aí A gente vai recuperar Esse pé de bananeira Porque dá até dó, né, pessoal? De ver Olha daqui Pézão de banana Bonito Tá lá O poço tá lá Tentando salvar Esse cacho de banana Porque o pé de banana Ninguém salva mesmo De qualquer jeito Já era Mas Vai recuperar Se Deus quiser Olha aí, pessoal Já tem um fiotinho aqui, ó Depois Quando ele tirar a banana, ó Tá vendo o fiotinho aqui? Aí ele vai E E tira o fiotinho E planta Tá vendo? Olha lá Ele lá Tirando a terra Dali, ó Tá vendo? Um monte de obra Danada Mas tem que fazer isso Pra nós não perder O cacho de banana Tem outras bananas ali Aquela ali É a nanicona Nanicão Que ele fala E é isso Mostrando aqui Pra vocês O que que nós Tá aprontando Nesse dia de hoje Tá vendo? Olha lá Veja aí Como que é O salvamento Do pé de banana E aqui é depois que Tirar o cacho de banana Né, claro Esse pé de banana Dá pra fazer umas 4, 5 mudas Lá no Goiás Nós plantamos muita Banana maçã Pra Faz empresas Né, pra indústria E a gente chama Carar Se é de um pé só Você faz E divide no meio Né Tem deles que Dá até 6 mudas Então de um pé só Ele transforma em 3, 4, 5 6 mudas De banana Então esse aqui Vai ser a mesma coisa Já tem até um Fiote Já no pé dele Aí se eu deixar De jeito que tá Sem cobrir Os próprios fiotes Que criou nele Vai morrer Aí eu tenho que salvar Né Tá vendo pessoal E a única Toça de banana Que nós temos Dessa é só essa Não tem outra Das outras Tem várias coisas Aí pra baixo Tem bastante caixa Aqui pra baixo Mas é outra Outra qualidade De banana Né Uma Parecida Banana ouro Nanicão Nanica normal E tem bastante Só não tem maçã Aqui tinha maçã Mas acabou Agora não tem mais maçã Aqui não Tem o nanicão Que é muito boa Também a banana Aí eu tenho que fazer Esse processo Pra poder salvar E ele salvar ainda As mudas futuras Pois é Desse jeito Tem que salvar Não pode deixar De salvar não Né pessoal É Essas aí É que nós tem É Aí se Perder essas mudas Aí fica ruim Né Ah não Não quero perder elas Não E aqui tá Um vento Hoje tá Bastante vento Hoje Olha lá Moça trabalhador Viu Esse esposa de ouro Que nem eu falo pra vocês Homem trabalhador Ele Fez ali Aquela parte ali Ó Vou mostrar pra vocês Ó Aquelas colunas Aquelas vigonas E fez aquela parte Cima lá Ó Do sobrado ali Do chalézinho Foi ele que fez Sozinho pessoal O cabo é macho mesmo Ele fez aquela parte Sozinho lá Ó Sem ajuda De ninguém Jogou todas as ferragens Entendeu A única ajuda Que ele precisou Foi que a gente Contratou o caminhão Pra fazer Pra jogar em cima Os O concreto Mas o resto Foi tudo ele que fez Aquelas lajes ali Ó Que é da Da garagem Foi tudo ele Tá vendo Aqui tá tudo feio ainda Mas não vai trabalhar Isso aqui ainda Ó Ó Ó Ó Ó o cansaço Até cansado eu já tô Mas Agora o que tem que fazer Já tá feito né Agora é só esperar agora Pela O resto que a gente vai fazer É a natureza Porque hoje é domingão E eu tô aqui Suando a camisa Pra não deixar ele morrer né Ele caiu ontem Aí ontem eu tinha que fazer Algumas coisas Não deu pra fazer Aí hoje eu aproveitei Agora o domingão Agora eu tô fazendo Aí eu desci aqui Embaixo na chácara E ele derrubou Caído né E o cacho tá bonito né gente Não pode perder não Então Vou salvar a vida dele E o cacho de banana E o que eu falei pra vocês As mudas né Porque com esse Pé de banana aí Dá pra fazer umas 3, 4 mudas Ou mais Defendo Quando eu cortar Que eu vou ver Porque tem o Você tem que ver As guias que tem no cará Quando você tira o pé de banana Velho nele Ele vai ter umas guias Tipo uma Nós chamamos guia lá né Mas é o broto né É um brotinho de banana Que tá saindo Nas aquelas pontinhas Você dá pra ver Aquelas pontinhas amarelas Então aquele ali Cada uma pontinha Daquela que tiver Você faz uma muda E como a banana maçã Ela é mais rápida Do que essa Lá você plantava No mesmo ano No final do ano Você já tinha Caixa de banana pra colher E não é que nem esse aqui Isso é que demora mais um pouco Mas a maçã Ela era rápida Por isso que eles faziam Prantil pra indústria né Não sei se é pra fazer doce Fazer alguma coisa né Porque os caminhões Saia cheio Lá você planta 4, 5, 6 alqueiros De banana pura Só maçã Não planta outra banana Pra venda né Plantava às vezes Uma banana ouro Uma banana nanica Dessa daqui Mas só pra consumo em casa Mas pra transportar De barro de fresa Fábrica Tem que ser a maçã As outras não compravam Então nós já sabia né Não podia plantar outra banana Pra viver na lavoura Da roça Que nós vivíamos lá Plantava muito Tá bom E assim você recuperou né Vai recuperar as mudas Da banana E o ciotinho Que tem nele né Aí vai ter Mais muda né Aí se eu deixar ele morrer Eu penso que até muda E como eu acabei de falar aí É o único pé de banana Que nós temos Dessa três esquinas Que nós conhecemos Outros conhecem Por sapo Banana sapo né Lá no Goiás Muita gente que fala Banana sapo Mas eu conheço Por três esquinas Então é Esse dois nomes aí É conhecido Você falou O pessoal já sabe Que banana que é E ela é uma banana Muito doce E boa Ela também dá pra fritar Ela é boa pra fritar também Não é só Aquela banana própria Pra fritar Ela também Ela também aceita Você empanar ela E fritar também Ela fica gostosa Porque ela é docinha Banana pura mesmo Essa daqui Então eu vou salvar ela Tá bom meu pessoal É isso aí É isso aí Então nós vamos Salvar a bichinha Tá bom Já já Nós vamos despedir de vocês Nós vamos descer ali Na roça Pra dar uma olhada Se caiu mais caixa de banana lá Bora lá Vamos lá Vê como é que tá lá Vamos descendo Então pessoal Nós vai lá Descer na roça agora Pra ver se caiu mais Bananeira lá Dá uma olhada Como é que tá a roça aqui hoje O salva banana Tá aqui Salva pé de banana Tá aqui na hora Se caiu algum Nós já vamos fazer A mesma operação E vai dar tudo certinho E nós vamos Consumir essas bananas Na época certa Tá bom Então a vez a pessoa Tem gente que caiu o pé do banana Ele já corta Já destrói o pé do banana Mas não Você pode fazer isso Não pode deixar a raiz Externa né Descoberta né Olha aqui ó Ela não vai Produzir Como é que tá o pé de acerola Cheinho de flor Vai dar mais acerola Aqui nessa nossa chácara Tem de tudo É Tem de tudo quanto é fruta Que você já tem Até franta lá do nordeste Tem aqui já Tem umbu Tem cajarana Que é de lá Não é daqui né Tem pé de pinha Que o pessoal Muita gente chama É Um chama conda Mas não é conda É a ata Eu conheço o pinha E tem a conda É diferente né Ela é uma fruta Mais amarela E ela não é saborosa Que nem a pinha né Lá no meu sítio Mesmo na Paraíba Nós temos bastante pé Para ter o pinha Que deu um chuprinho Diz que a gente Ia lá com o carro dele Já havia cheio Para casa Uma van que ele tem Aí ele mostrou um vidro Para nós escolher Nas pinha Porque lá tem bastante pinha Aí nós estamos Nesse ano Nós vamos aproveitar Que nós vamos escalar um dia Lá Aí nós vamos dar um tempo Para nós colher As pinha madura É É uma pinha grande E sadia gente E pinha madura É delícia É Que aqui mesmo É cara a pinha Olha lá E lá a gente vai comer Chupar pinha lá Sem pagar um centavo Que nós temos demais Lá no sítio A única fruta Que tem muito lá É pinha e ciriguela Ela tem demais Da conta disso É Então eu voltei Levando umas mudas daqui Vou levar mudas de maracujá Muda de acerola Muda de manga E mudas de abacate Já estou com as mudas Tudo prontas É só pôr dentro do poçante E cair nas asas E plantar lá Para nós Ainda não vai Certeza não vai colher ainda Se Deus quiser Nós estamos velhos Mas nem tanto né Dá pra lá Nós vamos levar muda Até para uma amiga Da gente lá Que pediu muda de coisa Que a gente vai levar Nós temos que comprar O caminhão Porque o nosso carro É pequeno Nós temos que comprar O caminhão Para levar tanta coisa Para o Nordeste Tem umas mangas Que é muito boa Qualidade boa Nem sei o nome dessa manga Ela é uma manga grande É uma manga assim Meia redonda Ela não é aquela manga Que meia manga chupada Vamos andando Mas é muito boa A fofa dela Fazer um suco de manga Gente não dá outra E ela é boa mesmo Para chupar Ela é uma massa Que não tem fiapo É uma manga De boa qualidade Entendeu Nós vamos levar desse pé Eu quero plantar lá Já estou com umas 4, 5 mudas Já no jeito para levar Então eu quero levar Eu acho melhor levar daqui Do que comprar lá Eu quero levar manga daqui Tá certo Meus netos lá Meus amigos e Qualquer pessoa Que for fazer visita Essas mangas Vem de campinas Maracujá Cerola Abacate Tudo daqui O abacate que eu estou levando É do bom Que é do abacate Nós conhecemos como Abacate e manteiga Esse é gostoso Até Sem fazer vitamina Você come ele com açúcar Eu gosto Abro ele no meio Coloca um açucrinho E vamos para dentro E uma delícia É uma coisa que serve muito Para a saúde da gente É O abacate é bom demais E é isso pessoal Esse aqui se deixar Ele não para de falar Ele gosta muito De falar Principalmente com vocês Quando eu dei a hora De olhar no relógio É 6 horas da tarde Porque eu gosto de falar mesmo E estou aqui para Sempre falar mesmo Para vocês aqui Mostrar algumas Nossas vidas Como é que Nossa vida dia a dia Eu nem queria tanto Aparecer no vídeo Mas a fofinha ficou só Pedindo para mim Aparecer no vídeo Nós dois Não diz que Marido e mulher É um só Então eu sou ele Ele sou eu Então nós temos que Aparecer juntos Nós nunca podemos Desagradar as esposas da gente Sempre está sempre junto Está vendo as esposas É isso aí E o que é que faz Fazendo a vontade da esposa Ela também nunca vai Contrariar a gente E o casal Ele tem que ser unido Para tudo Não só para As coisas mais necessárias É para tudo Que nós precisar É luta da casa É viagem É até comprar um carro Eu chamo ela Para nós ver um carro Esse carro meu Que eu vi Nós comprou agora Mais de 5 anos Que eu comprei ele Eu vi esse carro Mas chamei ela Para ela Não quero você Comprar Ela falou Vamos lá ver Aí ela gostou também Do carro Nós estamos com ele Até hoje Nós ia trocar Mas vamos trocar Só na volta Se Deus quiser Aí eu quero fazer uma troca E é isso aí Então pessoal Mas tem que ter união Mas é união Verdadeira Não é união Falsa Porque tem muito casal Que fala que tem união Com a esposa Ou vice-versa Como a esposa Não tem É tudo falsidade E fachada E nós que somos casados Não podemos ter fachada Principalmente com a esposa Pai, mãe Os próximos A família E aí o amigo Tudo nós temos que ser verdadeiros E eu sou verdadeiro Eu não gosto de Hoje é uma coisa Amanhã é outra Não Nós temos que ser o que é Até o último dia Da nossa vida Principalmente nós dois aqui Vamos fazer 29 anos de casada Agora dia 29 de dezembro Se Deus quiser E nós queremos ver Se nós chegamos A menos 70 anos Se Deus quiser Quando nós tivermos 120 anos Nós partemos dessa terra Tá bom meu pessoal Aí quando nós fizermos 120 anos Aí nós convidamos vocês Para o nosso aniversário E vocês trazem presente Viu pessoal É isso aí Tá bom gente Então tá bom Nós vamos se despedir de vocês Senão vai ficar um vídeo Muito grande Tá bom pessoal Mas é um prazer De conversar com vocês Nós sentimos saudade de vocês Vamos lá falar com o nosso pessoal Tá bom E a gente Espero que vocês gostem Do conteúdo Do vídeo Que nós estamos fazendo E aquele que não deu like ainda Olha o dedinho lá Sim Dá um like lá E participa Senta o dedo Fala que nem o outro lá Senta o dedo nisso aí Faz esse canal crescer Tá bom O canalzinho da fofinha Acompanha nós Crescer sabe Isso é o desejo dela E eu tenho certeza Que a ajuda de Deus E vocês Fazendo essa parte O canal dela vai crescer E nós vamos se alegrar Junto com vocês Tá bom Então é isso aí pessoal Desejo tudo de bom Para vocês Peço que Deus Abençoe vocês Grandemente Entendeu E para quem está chegando Pessoal Seja bem vindo E fazer parte Da nossa família Acompanha nós aí Tá bom E que Deus abençoe vocês Beijinho no coração De vocês Tá bom E para ser inscrito Para poder acompanhar É Nosso Seja o seguidor dela Que é nosso Porque o que é dela É meu O que é meu É dela Não é não Com certeza Então nós estamos assim Nós não temos nada Divisora De dividir Nada Entre um casal Então nós estamos aqui Para se alegrar E sentir alegria Junto com vocês O desejo nosso É de estar todos nós juntos Dia a dia Ele fala Vem pessoal Não adianta É que nós assiste Eu assisto direto Junto comigo Todos os meus inscritos Nós vai lá Eu convido ele Vamos ver os vídeos Junto comigo Nós senta No nosso quarto Ali Nós fica vendo os vídeos De vocês todos Entendeu E nós comenta Sobre vocês também Entendeu É muito bacana E já que nós Vê o de vocês Nós também Queria que vocês Tivessem essa gentileza De ver também Os vídeos dela Também nosso Eu também estou participando Agora Desses vídeos dela E nós vamos Vai todo mundo crescer Não só nós Mas todos vocês E nós tudo junto Se Deus quiser É só vitória Não é mesmo Então tá pessoal Se não ele fala demais Vamos parar por aqui Porque se não ele vai falar O dia todo E vocês vão enxugar Já está quase na hora do agosto Tem que almoçar daqui a pouco Tem um peixinho lá Esperando nós lá Para fritar Para comer Tá bom Isso mesmo Pois é isso aí pessoal Então Beijinho no coração Tchau tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser Viu E eu sei que ele quer Tchau 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 Fica todos com Deus Tchau